Eu sei que o nosso bonde para tudo O moleque é linha de frente, patrocina aparelho nos dentes Juliette o pisante maneiro, é o kit o moleque sem freio Só roupa de grife, é assim que nós gosta, baladinha só de cutição A novinha gritando meu nome, deixa assim porque é assim que é bom Se eu tô pilotando uma nave, é porque eu tô na condição Cartão sem limite, pesadão de kit, tamo debochando, forgando o locão Esse bonde faga pra caralho, de RR e também de ornete É o bonde do ouro e da prago, desse jeito a novinha enlouquece Rasante de nave, Ferrari dos novos, esse é os moleque do torro Fecha no bonde, tá na condição, só lançamento, só bagulho novo Eu sei que o nosso bonde para tudo Para tudo Tô pesadão de ouro, olha o cifrão, brilha no escuro Brilha no escuro Brilha no escuro Eu sei que o nosso bonde para tudo Para tudo Tô pesadão de ouro, olha o cifrão, brilha no escuro Brilha no escuro Brilha no escuro Brilha no escuro O que é isso?